Bairro do Jaguaré, imagens do bairro do Jaguaré, onde tem uma grande operação policial aí com duas pessoas baleadas. A polícia trocou tiros com marginais e dois deles foram baleados. O helicóptero vai rapidamente pra Pirituba, onde temos a informação de dois acidentes. Tá indo pra lá o helicóptero Águia Dourada, que já já volta, porque o nosso motolínque tá chegando aí. Vamos ver de baixo como é que está a situação, vamos ver por baixo como é que está a situação nessa favela aí do Jaguaré. Deixa eu ver como é que está o trânsito em São Paulo, marginal do Rio Tietê, na fonte da Casa Verde. Veja aí as imagens, é trânsito complicado. Obrigada. Pelo americano Spencer Tunick, no Parque de Mirapuera em São Paulo. 1.200 modelos participaram da performance que faz parte da Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Eu me digo uma coisa, será que eles, por exemplo, se fosse fazer isso em Nova York, os caras iam deixar esses caras todos pelados no centro da cidade, iam deixar? Em Tóquio, já foi feito? Ah, então é arte moderna, não é? Ficar pelado é arte moderna. Então, vamos lá. Não, deixa eu ver aí na tela. Foi uma noite diferente. O Parque do Mirapuera, que normalmente só recebe visitantes durante o dia, abriu antes do amanhecer e a movimentação era intensa. Apro a direita, depois do caminhão a direita, lá na praça. Um evento desse, não é todo dia que acontece, né? Eu, por mim, eu sairia nu na rua, entendeu? Mas, atentado ao pudor, respeitando as pessoas, eu não vou sair. Eu tenho vontade mesmo de participar do evento mesmo. Enquanto a produção do artista organizava o cenário, que dava instruções de como seriam as poses, curiosos aguardavam, ansiosos, para ver a multidão pelada. Já era dia quando os modelos finalmente apareceram sem roupa. Foram três poses distintas. Uma delas embaixo da marquise, um contraste entre o concreto e o natural. Valeu a pena, porque a gente se sentiu livre e solto, né? Sem roupa, sem esse peso, né?